6h31, na virada do relógio, estamos de volta com seu ITN, o jornal que chega primeiro, nas noites do povo paraibano, e agora a gente vai falar sobre política. Ari Matéia Souza já está por aqui, boa noite, Ari. Boa noite, Felipe, boa noite, telespectador. Ari, pra gente começar o nosso papo, algum avanço nos desencontros da base governista aqui de Campina Grande? Ainda não. Filipe, tudo orbitando em torno do deputado e ex-prefeito Romero Rodrigues. Os governistas ainda esperam uma repactuação desse grupo político para marcharem novamente juntos. A oposição espera abrigar, a partir de agora, o deputado Romero Rodrigues. Esta semana deverão entrar em ação bombeiros da base governista para uma nova rodada de entendimentos com Romero Rodrigues. casos do ex-senador Cássio Cunha Lima e do presidente estadual do União Brasil, que é o senador Efraim Filho, tentando ponderar Romero, principalmente que os planos dele de estadualização da sua liderança, ou seja, de disputar as eleições de 2026, não tem encaixe no grupo liderado pelo governador João Azevedo, ou seja, não teria vagas para Romero na chapa majoritária do governador em 2026. Do outro lado, há o Partido Republicanos, que fez um pacto com Romero desde meados do ano passado, no sentido de que estariam juntos eleitoralmente agora em 2024 e também no ainda distante 2026. Cada vez mais, os republicanos, através de seus principais líderes, emitem sinais de impaciência com a prolongada indefinição de Romero Rodrigues. Mas enquanto essa situação não se define, o próprio Romero Rodrigues cuida de estabelecer, de organizar as nominatas, ou seja, a lista de candidatos a vereador que deverá apoiar, os candidatos a vereança que deverão apoiá-lo nas eleições deste ano. Isso é importante porque 5 de abril acaba o prazo para essa rearrumação partidária e ter uma retaguarda de potenciais bons candidatos a vereador é uma etapa importante para quem quer disputar a Prefeitura de Campina ou fazer uma boa base parlamentar na cidade com vistas a planos eleitorais futuros. Ari, saindo dessa pauta das eleições municipais, você conversou com o ex-prefeito de Boqueirão, agora deputado estadual, João Paulo II, né? Sim, João Paulo II Neto. Ele é muito pouco afeita a plenário, menos ainda a tribuna, mas tem uma liderança consolidada na região do Cariri. João Paulo II Neto sucede na Assembleia Legislativa, digamos assim, ao ex-deputado Doda de Tião, que não disputou as eleições de 2022 e apoiou o João Paulo, como o Felipe lembrou, ex-prefeito de Boqueirão, nas eleições para deputado estadual. João Paulo falou comigo sobre como é que está a perspectiva dele em termos de conquistas, de tradução do seu mandato parlamentar em obras para a região do Cariri, e também sobre a sucessão lá na sua Boqueirão Natal. Vamos conferir. A expectativa será de um ano de conclusão e da esperança de grandes obras que serão executadas na Paraíba, principalmente na região do Cariri, a região da minha atuação, com estradas que foram reivindicadas, abastecimento de água, construção de grandes escolas, e isso será de grande importância para toda a região. Como é que está o encaminhamento da sucessão na cidade de Boqueirão? A sucessão na cidade de Boqueirão está tranquila, nós estamos com o grupo unido, estamos lá trabalhando ao lado do prefeito Marcos, na conquista de mais um mandato e de grande trabalho na nossa cidade de Boqueirão. Assunto desde o último final de semana e até o próximo final de semana, quem está no exercício da chefia do Executivo Estadual é o vice-governador Lucas Ribeiro. João Azevedo se encontra em Portugal. Aliás, quando voltar de Portugal, Felipe, para fechar, João Azevedo vai ter que arbitrar e mediar uma nova confusão no PSB, o seu partido. É que em Santa Rita, o deputado estadual Gervásio Maia tentou anunciar por antecipação um apoio, uma aliança do PSB com o prefeito Emerson Panta, lá de Boa Vista. Só que a direção estadual, os demais membros da Executiva Estadual, avisaram a Gervásio que tudo em Boa Vista, assim como nas principais cidades do Estado, só pode ser prego batido, ponta virada, quando o João Azevedo der o seu ok. No caso, lá em Santa Rita. Lá em Santa Rita. É isso? Ok, Ari, obrigado pelas informações. Boa noite.